Estamos caminhando para um estágio de evolução da humanidade? Quais são os meios que politicamente, socialmente, economicamente e até filosoficamente nós temos utilizados para chegar numa situação melhor de mundo e de convivência? Tudo isso a gente vai conversar aqui hoje na nossa resenha filosófica de A.J. Wells, A Máquina do Tempo. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, mais uma indicação de livro aqui, dessa vez, de ficção científica e um pouco de distopia. Esse livro fica aqui no meio do, como eu falei, A.J. Wells aqui no começo do vídeo, A Máquina do Tempo. Esse livro, ele é do final do século XIX, 1895, mas ele já traz questões muito importantes que vão reverberar em todo o século XX. Inclusive, o autor, ao reler esse livro ali quase 35 anos depois, em 1931, ele percebe que ele poderia ter descrito esta realidade e escrito sobre esse problema de uma maneira um pouco menos ingênua. Obviamente, ele faz essa análise depois de ele ter passado pela Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa e também de estar num estágio ali de entreguerras, um estado delicado de conflito. Bom, mas vamos aqui com calma. Nós vamos trabalhar todos esses temas aqui nessa conversa. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você é novo por aqui, se você chegou no canal através desse vídeo. Aqui a gente fala de filosofia, mas também de filosofia através da literatura. Também considere deixar aqui embaixo o seu comentário, compartilhar esse vídeo e até tornar membro desse projeto, que não só é o canal Filosofares aqui no YouTube, mas também está presente em todas as outras redes sociais e até tem um site com conteúdos exclusivos. Voltando aqui à obra, então eu vou contar para vocês primeiro sobre o que ela se trata, se é que você não conhece. Estamos aqui diante de um clássico, viu gente? Aqui nós temos o primeiro livro desse grande autor de ficção científica chamado A.D. Wells. Ele é um autor britânico, ele escreve de um lugar na Europa, em um momento também na Europa, em que a questão do trabalho, a questão das classes, a questão da economia estava em evidência, é muito próximo do evento da revolução industrial e de suas reverberações, da divisão de classe de trabalho. E é um autor também, e isso é importante dizer porque influencia na sua escrita, é um autor também que pensa a partir de uma visão mais socialista. Ele não é um socialista revolucionário, ele tem uma postura socialista um pouco mais pacificadora, mais intelectual, mais das ideias, mas obviamente ele conhecia ali todo esse movimento que já se instaurava a partir das obras do próprio Marx. Portanto, o que ele trata aqui nessa obra é um debate sobre o futuro da humanidade. Bom, já falando de futuro, é o debate através da ideia de tempo, por isso que a gente vai chegar aqui na ideia de máquina do tempo. Eu vou partir direto para a sinopse, para vocês entenderem então um pouquinho o que eu estou falando. Nós temos aqui um protagonista chamado de viajante do tempo, e ele reúne-se com alguns amigos médicos, jornalistas, e tantos outros de posturas um pouco icônicas na sociedade, intelectuais, e ele apresenta para essas pessoas uma máquina que ele está inventando ali, que ele está chamando de máquina do tempo, um protótipo, menor ou pequeno. As pessoas não acreditam, as pessoas não entendem muito bem, inclusive ele chega a explicar, tem aqui uma base científica, um ensaio de uma base científica, dizendo que se nós temos três dimensões espaciais, que seria o comprimento, a profundidade e a altura, nós também teríamos uma quarta dimensão, que não está no campo da espacialidade, mas seria essa quarta dimensão do tempo. E se é possível passear por essas dimensões espaciais, seria também possível passear por essa quarta dimensão, a dimensão do tempo. Bom, nesse começo aqui, que ele não procura muito se aprofundar, inclusive nessa explicação científica, inclusive tem um outro autor aí que critica a postura do A.J. Wells nas obras dele, que é essa postura de não debruçar-se tanto sobre essas especificações mais científicas, matemáticas, até tecnológicas. Mas o que esse outro autor, que eu não falei o nome, né, é o Júlio Verne, não vê no A.J. Wells, é que ele não está muito preocupado em fazer uma ciência da tecnologia, mas ele está fazendo aqui um pensamento científico das relações sociais, políticas e econômicas. E aqui eu acho coisa mais fantástica nesse pensador, nesse escritor, é que ele está fazendo uma literatura especulativa em si mesmo. Ele está especulando, nesse caso, sobre o homem no futuro, sobre as relações humanas no futuro. Voltando aqui à resenha, o que acontece é que essas pessoas não acreditam nessa máquina e o Viajante no Tempo, como ele é chamado aqui, não tem um nome, convida essas pessoas para um outro dia, para um jantar na casa dele e diz que vai apresentar o projeto de uma maneira um pouco mais completa. O que acontece é que essas pessoas chegam na casa do Viajante no Tempo e o encontram já voltando de uma viagem no tempo. E é nesse momento que o livro começa a narrar as aventuras desse Viajante no Tempo nesse futuro. muito distante, ele vai para o ano de 802.701 e lá ele encontra uma sociedade organizada e é a partir dessa organização, dessas relações, dessa sociedade que esse Viajante no Tempo vai pensar a nossa sociedade também. Portanto, aqui é uma projeção do que a nossa vida, o nosso mundo pode se transformar no futuro. E ora, já que partindo da filosofia do Hegel, dizendo que todo progresso é um bom progresso, é um caminho para uma sociedade melhor, a própria ideia de evolução diz que a gente está caminhando, apesar de todos os percalços que passamos no caminho, para um lugar melhor, deveríamos encontrar num futuro tão longínquo quanto esse, um mundo melhor. E aparentemente é o que o Viajante no Tempo encontra, um mundo melhor. Mas será? Chegando ali nesse futuro, lembrando que a máquina, ela não tem a capacidade de se movimentar espacialmente, mas somente no tempo, portanto ela estará no mesmo lugar, só que em outro tempo, nesse futuro, o que o protagonista encontra é uma sociedade pacífica. Ele descreve que a sociedade é pacífica com uma espécie de homens humanoides mais baixos, mais fofos, mais efeminados, ele vai dizer, mais pacíficos, e que só comiam frutas, e que não tinha mais carne, porque os animais pareciam ser extintos, mas eles viviam em uma sociedade harmônica, em que tudo era de todos, em que as coisas eram divididas, e não se faltava nada, inclusive não se trabalhava também, ele percebeu isso. Mas acontece que nessas andanças dele, inclusive para aprender a língua desse povo, que era diferente, e para conhecer esse lugar, que tinha uma esfinge dourada e tal, acontece que a máquina do tempo dele é roubada e levada para outro lugar, e ele precisa empreender uma busca dessa máquina. E é nisso que ele se defronta com as particularidades dessa sociedade, e as coisas que ele não tinha enxergado à primeira vista. A primeira coisa que ele percebe, é que aquele grupo que ele conheceu primeiro, que era mais pacífico, não era o único grupo que vivia ali. Era um primeiro grupo de humanoides, chamado de Helois, que além das características que eu já dei aqui, eles viviam muito bem a luz do dia, mas eles tinham muito medo da noite. Então eles adoravam a luz, mas eles se alinhavam à noite, se acumulavam nos espaços, para não enfrentar os perigos noturnos. E ele vai descobrir em seguida que os perigos noturnos estão ligados a outro tipo de seres humanos, que vivem nas profundezas, que vivem em uma espécie de túneis subterrâneos, e eles não, ao oposto do primeiro grupo, não gostam da luz, mas gostam da escuridão. E aqui a gente já começa a entrar numa área de spoiler, para a gente discutir um pouco a temática, mais aprofundada do livro. Quando ele encontra esse segundo grupo, chamado de Morlocks, ele percebe que esse grupo também é muito violento, mais feio, mais bruto, e até mesmo se alimenta de carne humana, porque eles não têm a natureza lá embaixo, não tem como se alimentar da natureza lá embaixo. Mas eles não gostam da luz do dia, e portanto eles visitam, através de túneis, esse mundo à noite, levando ameaça para esse primeiro grupo dos helóis. Bom, é nesse ponto que o paralelo com a Inglaterra atual, do Viajante no Tempo, e do final do século XIX, e o futuro tão longínquo começa a aparecer. Se passou tanto tempo, tantos séculos assim, esperava-se que a sociedade fosse uma sociedade mais pacífica, como eu disse, melhor, que a evolução tivesse funcionado. O problema é que não. Aqui nós encontramos uma luta de dois tipos de seres humanos que acaba reverberando, que acaba sendo um espelho, na verdade, da atual, do tempo do autor, da atual luta de classes. Nós temos, então, uma primeira classe que vive à luz do dia, que vive na superfície, que se alimenta bem, que tem bons modos, que se comporta de uma maneira moral muito organizada, muito polida, e tem um grupo que é mais sujo, subterrâneo, mais bruto, que representa o mundo subterrâneo da própria Inglaterra, dos trabalhadores braçais, que estavam ali abrindo os primeiros túneis de metrô, que estavam trabalhando nas fábricas, que também tinham fornos subterrâneos, ou seja, essas pessoas representavam essa brutalidade da força de trabalho. E como que elas se enfrentavam? Porque uma precisava da outra para sobreviver, a força de trabalho do mundo subterrâneo sustentava o mundo da superfície, mas ao mesmo tempo era em nome de um povo que abria a mão da luz que esse povo da superfície vivia. Então, o povo da superfície, que é essa burguesia representada ali, era uma burguesia parasitária da força de trabalho daqueles que eram tidos como embrutecidos, violentos, bárbaros, e que precisavam ser mantidos na escuridão para não oferecer ameaça. Então, agora, eu quero trazer quatro temáticas filosóficas presentes na obra para trabalhar aqui com vocês. A primeira delas é a de vem do próprio nome, a máquina do tempo. É a nossa relação com o tempo. O quanto que a ficção especulativa, a literatura especulativa, mas também a própria filosofia trabalha com o pensamento sobre o que nós poderíamos ser. Na própria filosofia, na filosofia política, mas propriamente dita, a filosofia trabalha com essa ideia do que seria o melhor para nós. Desde Platão, quando ele pensa, por exemplo, a Calípolis, lá na República. Passando pela utopia de Thomas Moros, todo o pensamento de política, principalmente o moderno, passa pela ideia do que nós poderíamos ser enquanto sociedade, uma sociedade melhor. E aqui nós temos o primeiro indício disso. Quando a gente para para pensar sobre a sociedade, a gente não para para pensar no presente. A gente quer, isso na filosofia moderna, projetar um futuro, projetar um futuro melhor. É interessante aqui quando, na minha edição na página 11, ele traz a seguinte ideia. É aí que o mundo todo está errado. Nós estamos sempre fugindo do momento presente. Então, também é um movimento do autor de levar a gente a pensar sobre a nossa necessidade de deslocamento do presente. Ou estamos avaliando o passado para ver o que poderíamos ter feito melhor, ou estamos projetando o futuro. Ou seja, é uma necessidade de sair do agora. Bom, a segunda temática é o próprio fato da razão humana ser exaltada na Idade Moderna, onde aqui, apesar de ser no finalzinho da Idade Moderna, o autor se posiciona, se encontra, e de dizer que será mesmo que a nossa inteligência, o uso da nossa razão vai levar a gente para uma melhora? A gente sabe que os filósofos da escola de Frankfurt vão dizer que não. Existe aí uma razão instrumental que vai, inclusive, fazer o oposto disso. Mas o que ele está dizendo aqui é que, bom, se a inteligência seria o ápice da nossa evolução, ela que levaria a gente para o mundo melhor. Mas não, olha aqui na página 41 da minha edição o que está dito. No entanto, com todas essas mudanças na condição, vem a inevitabilidade das adaptações à mudança. O que, a menos que a biologia esteja completamente errada, é a causa do vigor e da inteligência humana, o trabalho duro e a liberdade. Condições em que os mais ativos, fortes, hábeis, sobrevivem, e os mais fracos, não. Condições que valorizam a aliança da capacidade com o autocontrole, a paciência e o juízo. O que ele está querendo dizer aqui é que, ao mesmo tempo que parece que a inteligência que leva a força, que leva a essa evolução, esse trabalho, a esse desenvolvimento do mundo, me parece, pelo que ele está falando aqui, que é o contrário, que é a força, o trabalho, é que desenvolve e força a inteligência. Por isso, então, que quem está na superfície se tornou uma espécie de inteligência, homem abobado, sem desenvolver a sua inteligência. E por causa da força de trabalho, das intempéries, das mudanças, das necessidades enfrentadas pelo povo subterrâneo, é que se encontra, então, a inteligência neles, essa espécie de necessidade de adaptação às intempéries da natureza. Por isso que a força e a inteligência está no grupo que trabalha, no grupo, por isso que aqui também é uma espécie de exaltação da força de trabalho como aquilo que deve ser valorizado, mas não deve ser explorado. Pois veja o que ele diz aqui na página 92 também, ó. Trata-se de uma lei na natureza que negligenciamos. A versatilidade intelectual é uma compensação por mudanças, perigos e problemas. Um animal em perfeita harmonia com seu meio é um mecanismo perfeito. A natureza jamais apela para a inteligência até o costume e o instinto tornarem-se completamente inúteis. Então, a natureza só vai apelar para essa inteligência quando houverem o quê? Mudanças, perigos e problemas. A questão é que no uso dessa inteligência, no uso dessa força, acontece de chegar aqui o que eu quero trazer como terceiro tema desse debate que é o domínio não só sobre a própria natureza, mas também o domínio sobre o outro. Vejamos aqui então na página 61. O grande triunfo da humanidade com que sonhei tomou um rumo bem diferente em minha mente. Ou seja, ele tinha planejado uma coisa para o futuro achando que ia ser bem melhor, mas foi diferente. Não foi uma conquista decorrente da educação moral e da cooperação mútua como havia imaginado. Em vez disso, vi a verdadeira aristocracia armada com uma ciência aperfeiçoada e trabalhando para a conclusão lógica do sistema industrial dos dias de hoje. O triunfo não era um mero triunfo sobre a natureza, que eu estava dizendo aqui agora, mas sim sobre a natureza e o próximo. Ou seja, há também uma manipulação do uso da força nas relações sociais, em que, então, eu não só domino a natureza, mas eu domino também o próximo. O que ele já tinha falado também na página 40, um triunfo de uma humanidade unida sobre a natureza procedido por outros. Portanto, o que ele estava vendo aqui era que a sociedade estava evoluindo, mas evoluindo nos seus próprios moldes para tornar aquilo que já existia, essa separação de classe, esse domínio sobre a natureza, esse afastamento do ser humano do seu material de trabalho, do seu material, do seu resultado do seu trabalho, acaba que isso foi levado ao seu extremo, a ponto de extremar também a divisão de classe na sociedade. Isso ele fala na página 60, a princípio, seguindo com as complicações de nossa própria época, parecia claro como a luz, como o dia, que a crescente separação entre as diferenças meramente temporais e sociais entre o capitalista e o trabalhador era a chave para a situação toda. e ele termina, termina não, ele continua falando sobre isso na página 69, quando ele diz as pessoas da superfície podem ter sido um dia a aristocracia favorecida e os morlocks seus serventes mecânicos, mas isso há muito se acabara. Porque nesse momento aqui, o que acontece é que a força de trabalho também, quem tinha a força de trabalho, acabou se transformando numa ameaça para quem fora um dia os aristocratas. bom, o livro termina de uma maneira até otimista, dizendo sobre os afetos, que isso não vão acabar entre os seres humanos, ele tem uma metáfora da flor e tal, mas quem sabe, quem leu, sabe que ele viaja mais para frente e vê que a situação, depois que ele se liberta desse momento aqui, tende a piorar. Ele vai viajando para o futuro, mais para o futuro, mais para o futuro e tudo parece caminhar para um lugar pior. E é um convite para a gente pensar então o presente, já que lá no começo ele tinha falado que nós temos dificuldades ou nós queremos sempre fugir do presente. Então esse livro talvez seja uma tentativa também de voltar os nossos olhos para o presente para ver que tipo de futuro a gente quer construir. Bom, essa era a discussão que eu queria trazer aqui, Hegel, Marx, Escola de Frankfurt, pensamentos sobre presente, passado e futuro, filosofia política, um monte de coisa pode ter aparecido aqui, na cabeça de quem leu e de quem viu essa resenha. Então deixa aqui embaixo nos comentários para a gente continuar conversando. Se esse conteúdo ou outro aqui do canal fez sentido para você, considere se tornar membro aqui do canal pelo YouTube nesse botãozinho que está aparecendo aqui embaixo, seja membro ou mandar aqui para nós um valor simbólico qualquer que seja para esse Pix que está aparecendo aqui embaixo para que o projeto Filosofares não morra e continue produzindo mais e mais conteúdo para vocês. Aqui em cima eu deixo para vocês um vídeo de sugestão para vocês continuarem a discussão, o pensamento sobre essa temática e aqui do lado todas as nossas redes sociais e outros contatos que você pode ter com a gente. Outros links você encontra aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Muito obrigado, a gente se vê na próxima e tchau tchau.